Caralho. Ó. Esse aqui é top, hein, lindão. Primo, tô começando a achar que você mora sozinho. Acho que você não precisa, né? O que? Baby de gel, cara. Ganhei 3 centímetros, agora eu tô com 7. Ah, velho. Ô, cara. Pô, cara. É mais fácil tu mostrar que tu tá vendendo maconha do que ficar falando essas merda aí, cara.